Olá, meus amigos, antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu gostaria só de fazer um comentário com você, só para te ajudar a pensar sobre um acontecimento dessa semana, eu vi ontem no noticiário aqui e hoje eu vi no Facebook também, e essa notícia, felizmente, se espalhou rapidamente, né, porque nós estamos vivendo na era da informação, então, a gente tem um acesso muito maior às coisas que acontecem. Um bispo mormon, ele não é ex-bispo, tá, ele é um bispo mormon, ele foi preso ontem, porque ele foi apanhado por duas policiais que estavam investigando, é, tráfico, tráfico humano, ou seja, é, ele estava, digamos, recrutando mulheres para trabalharem como prostitutas e as duas mulheres que marcaram o encontro com ele eram duas policiais, né, duas policiais, como é que fala? Ai, esqueci do termo agora, esqueci do termo, mas ele não sabia que elas eram policiais, então ele inclusive pediu para elas, né, tocarem nas genitais dele, ele expôs, né, as partes dele para elas, ele foi preso depois de ter sido confirmado que ele estava fazendo tráfico humano, ou seja, ele era um homem de negócios, ele tinha prostitutas trabalhando para ele, e ele também se beneficiava disso. Ai, lá vem a Vânia falar essas coisas, né, é como se só acontecesse na igreja, será que ela não entende, mas que implicância? Eu não posso falar de você, mas de mim eu posso, durante todos os anos nos quais eu fui membro da igreja, eu sempre respeitei, eu fui ensinada a respeitar os bispos como sendo homens chamados por Deus, ponto. Como Deus sabe de tudo, e ele é perfeito, e ele chamou aquele homem, apesar daquele homem não ser perfeito, ele tem um manto sagrado, ele tem um manto de bispo, e ele é inspirado por Deus. Então, quando ele faz um chamado para você, não importa se você não gosta daquela organização, não importa se você trabalha demais, e você não tem quase tempo, você tem que confiar porque é Deus que está chamando, não é aquele homem ali, não. É Deus através daquele homem que fala com Deus, não, mas que é inspirado por Deus, né. Ele é conhecido como juiz comum em Israel. É uma figura bispo, é uma figura na qual eu sempre confiei plenamente, sempre deixei meus filhos serem entrevistados por eles a portas fechadas, quais fossem esses homens, porque eles eram bispos. No dia que esse homem foi preso, que foi ontem, hoje é quinta-feira, tá, esqueci o dia do mês, estamos em fevereiro, acho que é 20, não sei. Ontem dia 19, eu acho, de fevereiro, né, 2019, ele foi preso, ele era um bispo. Ele era um homem chamado por Deus, para te aconselhar, para te chamar ao arrependimento, para fazer perguntas de natureza sexual para você e para os teus filhos, para assinar uma recomendação, dizendo que você é digno para entrar no templo, ou negando a tua recomendação. Ele tinha uma arma também, tá, no bolso. Em 2013, aí você vai falar, ah, mas foi agora, né. Não, não foi agora, em 2013 ele já havia sido preso, eu não sei se ele foi preso, mas ele havia sido acusado de má conduta sexual também, em 2013. Mesmo assim, ele foi chamado como bispo. E foi chamado por Deus como bispo, né, porque os homens que chamam bispo como bispo, eles também são homens de Deus, né, ou não é? Eu só quero te convidar a pensar, tá bom? Não me interessa que isso aconteça em outros lugares, em escolas, em outras igrejas, não me interessa. Eu não sei como é que os líderes religiosos se posicionam diante da congregação em outras igrejas. Eu conheço a igreja a qual eu frequentei. E bispo é uma figura que você não questiona, você não contraria, você não critica. Porque se você fizer qualquer uma dessas três coisas, você é rebelde e você está sem o espírito. A igreja se pronunciou ontem mesmo, né, porque afinal de contas... E disse que ele já estava desobrigado, já desobrigamos, né, não se preocupe, esquece que ele era bispo. Eu virei para o meu marido e perguntei, ele não era um homem de Deus? Ele não foi chamado por Deus? Eu deixei ele pensando sobre isso. Eu gostaria que você também ficasse pensando sobre isso. Um dos convênios que você faz no templo, mórmon, é de não criticar os ungidos do Senhor. Bispo é um ungido do Senhor. Ah, mas aí, né, se ele faz uma coisa absurda dessa, é porque ele é um homem, é um ser humano, né? Mas na hora que ele manda você, que ele te designa para fazer as coisas, na hora que ele te condena, na hora que ele te chama ao arrependimento, você vê naquele homem um representante de Deus diante de você. Só estou jogando para você pensar e para você abrir os olhos e tomar mais cuidado. Os casos estão vindo à tona. Sempre aconteceram esses casos, porém, nós não tínhamos a internet. Hoje em dia nós temos. Então, aconteceu ontem aqui. Ontem mesmo você já ficou sabendo, porque com certeza alguém já postou no Face, né? Já tinha link ali, pronto. O nome dele é David Moss. 51 anos de idade, cara de bispo. Eu vou colocar o link da notícia aí para você dar uma lida se você quiser. Coloca no Google Tradutor e veja o que. O que a reportagem fala a respeito do bispo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Como a Igreja Mormon é uma corporação, ela não é uma igreja, eu gostaria de te convidar a usar os termos corretos que eles distorcem para soar para você como sendo igreja. Eles usam uma linguagem escriturística para te convencer que quando você trabalha de graça para eles e dá lucro para eles, você está fazendo a obra de Deus. Falamos no último vídeo sobre a limpeza das capelas, né? Você economiza um dinheirão para eles. Quando eles falam para você em missão, né? Que missão é mandamento, eu anotei aqui para não esquecer, tá? Isso foram algumas que eu me lembrei. Te convido a pensar em outras palavrinhas e encontrar o nome correto, porque se você for olhar no dicionário e comparar o que realmente acontece dentro da igreja, você vai chegar à tua própria conclusão. Missão, mandamento? Não, missão não é mandamento, missão é obrigação. Porque não é mandamento. Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está isso nos 10 mandamentos? Aí, tipo, para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem foi que disse que tem que ser aos 18 anos por 2 anos? 60 horas por semana ou mais. Quem foi que disse? Mostra para mim onde é que está. Não, não mostra não, não quero ver. Não quero ver não. Eu sei que não existe, né? Vai existir material mormon, claro, mas na Bíblia, lá no Novo Testamento, eu não tenho. Missão não é mandamento, é obrigação, tá? Porque se fosse mandamento, né? Deus tinha que castigar, né? Já conversamos que Monson não fez missão, a primeira presidência não fez missão, ninguém foi castigado, tem tudo bem, né? O presidente Monson viveu, trabalhou para a igreja a vida inteira dele, e nunca precisou servir uma missão. E morreu muito bem, obrigado, deixou a família muito bem, obrigado também. Pregar o evangelho, não é pregar o evangelho, é vender o produto, porque você tem que fazer propaganda, né? Você interpreta isso como quiser. Eu como missionária, como eu trabalhei como missionária, e olhando para trás, eu não estava pregando o evangelho, eu estava fazendo propaganda. Você quer saber de onde viemos, porque estamos aqui para onde viemos após a morte, e isso é vender um produto. Você tem perguntas, eu tenho as respostas, isso é vender um produto. Você quer emagrecer, quer saber como? Eu tenho produto para você emagrecer. Você quer ver os teus parentes que já faleceram? Eu vou te dizer o que você tem que fazer para você encontrar com eles. Isso não é pregar o evangelho, isso é vender um produto. Missionários, essa palavra missionários, na verdade, não é correta. Eles são executivos de vendas. Se eles fossem missionários, eles poderiam fazer um trabalho voluntário dentro dos próprios termos que eles determinassem, mas a igreja determina, a igreja te dá o uniforme, você não usa um crachá para trabalhar na tua empresa? Bom, eu uso. Eu não entro na minha empresa sem trabalhar, sem usar o meu crachá. O missionário não sai na rua sem a plaqueta. Ele tem que usar a plaqueta com a logomarca, a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Tem uniforme também. Gravata, camisa branca, calça social, sapato para as moças, saia, né? Que cubra o joelho e a roupa nos padrões. Isso é uniforme. Isso é regra de executivo de vendas. Não é de missionários. Missionários não precisam desse uniforme. Convênios que você faz no templo, você não faz convênios, você faz pactos. É, porque para cada promessa que você faz, que na verdade não é promessa, na verdade é juramento, para cada juramento que você faz, você tem um símbolo e um sinal correspondente. Isso não é convênio, isso é pacto. Convênio você faz com o teu cônjuge quando você casa lá no cartório. Você fez com ele um convênio que tem termos ali, né? Eu interpreto como convênio, né? ou votos, né? Agora, no templo, você faz pactos, querido. Tem o símbolo, tem o sinal. As coisas que acontecem dentro dos templos mórmons são sagradas ou são secretas? Eles vão te falar que são sagradas porque é uma linguagem escriturística, porém, são secretas. Já conversamos sobre a diferença entre sagrado e secreto. Procura no dicionário e chega às suas próprias conclusões, eles aconselham você, né? Eles falam que não é aconselhável fazer isso. Quando eles falam que não é aconselhável, eles estão falando para você que é proibido. É proibido. Só que essa palavra assusta, choca, né? Então, não vamos usar a palavra proibido. Não é aconselhável. O bispo não é proibido de ir para a igreja sem gravata, mas ele é aconselhado a usar gravata todo domingo, né? Não é aconselhável, né? Mas se você fizer, pum, vem a consequência. Então, é proibido, sim. O dízimo é uma escritura, é uma palavra escriturística, porém, não é dízimo que você paga, você paga uma mensalidade. Vânia, dízimo é 10% do salário para dar para a igreja que está na Bíblia, até malaquês, eu sei, querido, só que tem uma coisa. Você é chamado para, como é que fala? Para o acerto anual de dízimo. O bispo tem um relatório de quanto você pagou cada mês em dízimo e oferta. Isso é mensalidade, tem um extrato, querido. Veja a diferença entre dízimo e mensalidade. Você paga para fazer parte do clube, você paga para ter aquele status de membro da igreja, você paga para receber a tua exaltação um dia. Por quê? Porque você precisa pagar o dízimo para entrar no templo. você entrar no templo, você não é exaltado, né? Então, você paga, assim, uma mensalidade que te cobram e perguntam por que você não pagou. Então, é uma mensalidade. Aqui, eles não usam a palavra salário, né? Não, ninguém tem salário na igreja, não, né? Eles usam a palavra em inglês, allowance, que em português a gente traduz como, traduzem, a gente traduz como abono, né? Não é um abono, não, é um salário, sim, porque eles recebem todo mês e além daquele salário, eles recebem todos aqueles benefícios sobre os quais a gente já conversou. A propósito, no vídeo anterior eu falei para você que eles recebem cerca de 150 mil dólares por mês. Não, é por ano. Porém, lembre-se de uma coisa, esse valor foi um contra-cheque do presidente Irene que vazou na década de 90. Agora já tem mais de, tem 20 anos, né? No mínimo 20 anos. Então, com certeza, é muito mais do que 150 mil dólares por ano, não por mês. E mais todos aqueles benefícios que eu escutei da boca de pessoas que trabalharam na matriz aqui. E você não precisa acreditar em mim, tá? Mas eu só estou te passando a informação que eu sei que é correta, tá? O presidente da corporação, ele é chamado de profeta. Na verdade, ele não é um profeta porque ele não profetiza. Ele é o diretor executivo de uma corporação multinacional. Profeta que não profetiza não é profeta. Já falamos sobre isso também. Eu volto já na sequência.